Uma pesquisa genética recente provocou um debate explosivo para explorar se podemos estar programados a acreditar em Deus. O renomado biólogo molecular Dr. Dean Hamer descobriu o que ele chama de gene de Deus. A prova de que a crença em Deus, ou talvez até o próprio Deus, está codificado em nosso DNA. Os cientistas tentam desmentir Deus há muito tempo. Não deu certo, e não há sinal de que vai funcionar no futuro. Há algo no fundo do nosso cérebro, na maneira como a espiritualidade toca nossa consciência. E isso, portanto, serviu de razão para a pergunta, existe alguma base genética para essa característica? O Dr. Hamer se deparou com o tópico por acidente. Eu estava estudando o papel dos genes em outros traços de personalidade na orientação sexual, os quais são conhecidos por terem um componente biológico. Aconteceu de eu estar usando um questionário de personalidade, que incluía um item chamado autotranscentência. O Dr. Hamer define o termo autotranscendência como a inclinação de ver um mundo maior e mais amplo do que o visível. Um mundo de espiritualidade além do reino físico do dia a dia. Pode ser mostrado numericamente que a religião de uma pessoa, digamos católica ou protestante, depende totalmente do ambiente em que vive. Mas a espiritualidade tem muito menos a ver com o ambiente e muito mais com a genética. É provável que as pessoas olhem com mais frequência do que façam sexo, por exemplo. O Dr. Hamer cruzou os dados do DNA de duas mil pessoas de todas as religiões, assim como os ateus. Selecionamos um grupo de genes procurando por qualquer coisa que se relacionasse de forma consistente com um nível de autotranscendência. Após várias rodadas de testes, a equipe de Hamer identificou um tipo determinado de gene, aparentemente ligado a fortes sentimentos de espiritualidade. Esse gene, por acaso, foi chamado de V-MAT2, que significa transportador de monoamina vesicular. Só para simplificar, nós o chamamos de gene de Deus. Acreditamos que ele tem algo a ver com a capacidade ou suscetibilidade das pessoas de acreditar em conceitos como Deus. Seria isso a evidência de que Deus está constituído em nosso código genético? Uma coisa interessante sobre a espiritualidade é que ela é, de fato, um traço de personalidade independente. É diferente da ansiedade ou de qualquer outra coisa que medimos. E ela possui um componente emocional muito forte que faz com que as pessoas acreditem nas coisas mais loucas ou nas mais importantes, dependendo do seu ponto de vista. Essa é a razão das cruzadas. Essa é a razão de todas as grandizações da igreja e de todas as coisas terríveis também. Hamer diz que o gene de Deus age como uma droga que banha o cérebro humano com neurotransmissores chamados monoaminas, que regulam o humor e a percepção. O gene de Deus equilibra essas monoaminas enquanto elas são transportadas de célula a célula e afeta as respostas emocionais do indivíduo. O gene V-MAT2 existe em todas as pessoas. Assim como todos nós temos genes da cor do cabelo e dependendo de exatamente quais alelos do gene você tem e quais as combinações de genes, isso irá determinar se seu cabelo é loiro ou preto ou se você é maior ou menor no nível de autotranscendência. Quanto mais forte for o alelo ou a versão do gene que a pessoa tiver, mais provável será que ela sinta a presença de Deus. Durante sua pesquisa, a equipe de Hamer detectou outro fenômeno. Os efeitos de uma poderosa forma do gene de Deus às vezes podem ser reforçados ou copiados por drogas alucinógenas. Se olharmos para algumas drogas psicodélicas como psilocibina, por exemplo, ou LSD, elas são equivalentes à serotonina. Elas se parecem com serotonina, mas enganam o cérebro. E achamos que esse tipo de alteração de consciência que ocorre com uma droga como a psilocibina ou LSD são um pouco parecidas com o que acontece com as pessoas durante as experiências intensamente religiosas, fortemente espirituais. De acordo com as descobertas de Hamer, as reações químicas reguladas pelo gene de Deus poderiam ter sido responsáveis por alguns dos milagres descritos na Bíblia, como Moisés e Assar Sardente. Moisés estava viajando, basicamente. Agora, pode ser que eles tivessem uma viagem porque Deus estava falando com ele na Assar Sardente, ou pode ser que eles tivessem uma viagem porque misturou um cogumelo ruim na sopa naquele dia. Não tenho como saber ou prever isso, mas o que sei é que as suas experiências implicaram em mudanças no nível dessas monoaminas em seu cérebro. Isso não quer dizer que as experiências religiosas são como drogas, só quer dizer que ambas funcionam nos mesmos caminhos do cérebro. Possuir o gene de Deus que o torna mais espiritual é como ter um pouquinho mais de psilocibina em toda a sua vida. E isso só faz o cérebro ser um pouco mais suscetível a esses tipos de ideias. Se você tem fé, pode dizer, olha, isso prova que Deus nos fez para que possamos compreendê-lo. E isso comprova a existência de Deus. Se for um ateu, pode falar, olha, isso prova que o cérebro simplesmente inventa Deus de qualquer maneira. É um monte de química. Deus não existe. Mas se ele não está lá para ligar o homem a Deus, por que algo como o gene de Deus evoluiria? Alguns biólogos acreditam que nas antigas sociedades humanas, onde os membros da mesma tribo adoravam em Deus ou deuses comuns, um gene de Deus em alto grau de funcionamento tornou mais fácil que eles trabalhassem juntos e se protegessem. Em ambientes sociais cooperativos, um forte gene de Deus pode ter sido uma vantagem evolutiva. Mas a ciência também está revelando que a espiritualidade tem uma vantagem física. Existem muitos dados agora que mostram que pessoas mais espiritualizadas e religiosas tendem a viver um pouco mais, pois elas tendem a se recuperar de uma doença um pouco mais rápido. Acho que há muitas possibilidades de como esse tipo de gene conseguiu se manter na mistura e sobreviver à evolução recente. A causa desse benefício ainda está para ser determinada, mas o efeito é uma área onde a ciência e a fé estão trabalhando juntas para buscar avanços. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL